A desgraça, o que foi que eu acabei de falar, eu não posso provar para você, não posso provar para você que existe esse extraterrestre, entendeu? Mas eu já vi algumas coisas que me dão certeza que existe esse extraterrestre, do mesmo jeito que você acha que existe Deus. Mas eu não posso chegar à desgraça e dizer, vamos ali que tem um disco voador, vamos ali que tem um ET, entendeu? Do mesmo jeito que você nunca vai provar para mim que existe seu Deus, você nunca vai conseguir provar para mim que ele existe. E não venha com essa historinha, porque tem o vento, tem o sol, tem as estrelas, tem minha pica, minha caceta, viado.